Inicialmente, eu agradeço o gentil e honroso convite que foi me dirigido pela Bradetena, a pessoa do professor Lobato. Cumprimento pelo brilhante evento. Antes mesmo de chegar, já recebi um monte de WhatsApp do Fábio Gris, um evento maravilhoso, super bem organizado, top, enfim, assim, o WhatsApp hoje é rápido, já dá, a gente já fica sabendo antes, né? E, de fato, ele tinha toda razão, eu estou encantada com a organização, enfim, é um evento especialmente importante para mim porque tem muitos amigos, muito carinho, enfim, eu realmente tenho esse viés, vamos assim dizer, muito coração, né? Então, é muito bom estar com os amigos e poder falar sobre um tema, até que realmente é um tema que eu gosto bastante, que envolve o ISS, envolve o ICMS, compor a mesa de colegas também, bastante queridos, já conhecidos, ilustres e inovitáveis. Pois bem, eu fui, não perdi muito tempo com essas, os iniciais, está dura essa linha de frente aqui, está aumentando a responsabilidade. vocês não querem tomar um café, uma coisinha, não, não, vocês já sabem tudo que eu vou falar, ah, só, eu fico muito feliz, mas eu fico aqui passando mal com essa linha de frente crítica e poderosa, né? Mas vou olhar para lá. Eu fui incumbida, então, de lhes falar sobre os conflitos de competência que envolvem a questão do ISS e do ICMS no comércio eletrônico. Esses temas, às vezes, em determinado momento, parecem até superar. Bom, isso já estava resolvido, o Supremo já tinha decidido, software de prateleira está sujeito ao ICMS, software sob encomenda ISS, enfim. Quando a gente acha no Brasil que algo já está definido e que nós sabemos como nos conduzir na condição de contribuintes ou de intérpretes ou de que orienta os contribuintes, surgem novas circunstâncias de fato ou de direito que promovem alterações significativas na jurisprudência e que, muitas vezes, não deixam a todos num estado de insegurança que, inclusive, foi muito bem enfrentado, profundamente, ninguém fez melhor do que isso. A nossa homenageada, a professora Isabel, enfrentou essa questão da instabilidade das decisões do judiciário. Nesse tema, nós estamos presenciando uma evolução, uma mudança da jurisprudência, que eu não diria, precisamente, que está nos desanchando num estado de insegurança. Ela, eu até admito que seja necessária diante das circunstâncias práticas, das fenomênicas que nós estamos vivendo em relação à questão tecnológica. E isso realmente requer novos posicionamentos dos tribunais intermediários, dos tribunais superiores. E a gente tem visto que isso está lenta e gradualmente acontecendo. Então, aquelas posições originais, embora não... dos tribunais superiores, embora não estejam sendo radicalmente alteradas, elas estão, de fato, evoluindo. E eu até que penso que, para melhor, como eu vou procurar deixar claro ao final, no sentido de se cumprir a Constituição. Acho até que, segundo a minha concepção, que eu acho até que diferente de alguns colegas, eu estava vendo que o professor Gustavo Bergagão tem uma visão um pouco diferente da minha em relação a esse tema. A minha, quem sabe, seja um pouco mais fiscalista, o que é raro acontecer. Se as pessoas acham que a minha defesa ferrenha da Constituição é porque eu sou advogada. Não é. Eu tenho um viés acadêmico que até me atrapalha na advocacia, com certeza, com certeza, para a insatisfação do meu marido. Ele, muitas vezes, eu falo, olha, pareceu um parecer, mas eu não vou fazer porque eu não vou pôr o meu nome embaixo disso. Eu não concordo. Ele vem com aquela pergunta clássica. Está sobrando? Não, mas eu tenho você para me sustentar. Tipo, médico, poderoso. Enfim, eu só assino o que eu quiser. Daí eu brinco de advogada, como que eu acho que seja compatível com o exercício da advocacia. Então, de fato, nesse tema, eu acho que pode ser que eu divirja um pouquinho em relação ao que tem sido dito sobre esses conflitos que envolvem o comércio eletrônico. Bom, eu vou tentar usar aqui, tomara que dê certo. Ó, preze. Vou falar sobre tecnologia, né? Eu falei, vou usar uma coisa nova. Na verdade, foi uma bronca do meu filho. Agora, eu já sei, eu não consigo dar uma palestra. Preciso dar uma conversada, né? Depois eu volto para a palestra, vou e volto, vou e volto. Mas eu sempre volto, cumpro o meu papel. Mas o meu filho falou, mãe, você usa tanto PowerPoint. Você tem que usar esse preze. Eu falei, eu não consigo fazer isso. Eu não tenho neurônios para isso. Vai ter que conseguir. Vai ter que conseguir. Vai ter que conseguir. Bom, me convenceu, convenceu o pai. O pai foi dar uma palestra em Goiânia na semana passada. Foi um fiasco. O negócio não ia para trás, não ia para frente, não ia para lugar nenhum. Eu sei que ele está arrependidíssimo. Mãe, não use mais preze. Eu falei, agora que eu aprendi, sinto muito. Seu pai que não sabe fazer nada. Eu sei, ó. Deu certo. Então, ele está desesperado. Olha que você sair de lá, você me avisa se deu certo. Eu falei, não é a sua responsabilidade. É minha. Enfim, então, vou tentar aqui no meu preze. Pois bem. Nós estamos falando de novas tecnologias. Então, o que nós vivenciamos nesse tema? Uma evolução, em todos os sentidos, que passou do que era escrito, do papel físico, enfim, para o computador, depois para os dispositivos, discos rígidos, CD, enfim, as nuvens. Então, realmente, na medida em que a jurisprudência se adaptava à internet, ou ao CD, ou ao disco rígido, quando alguns temas foram definidos em relação a essas novas tecnologias, surgiu a nuvem. Surgiu alguma coisa muito mais abstrata, indefinida, em que não é possível precisar locais, e que acarretou um repensar tanto da doutrina como da jurisprudência. Em termos de repensar, a legislação brasileira o fez, e nós temos algumas evoluções em termos legislativos. Nós temos no Brasil a legislação do software, nós temos adaptações no código civil, no código do consumidor, e também o marco civil da internet. Bom, no tema, precisamente, que a gente vai enfrentar, existem duas situações distintas, quando se fala em comércio eletrônico, considerando esse cenário tecnológico. É possível, através do comércio eletrônico, comercializar, enfim, praticar a circulação de mercadorias fisicamente, falando físicas, ou mercadorias, físicas e corpóreas, ou mercadorias imateriais e incorpóreas. No caso das mercadorias, dos bens materiais, aqueles em que é possível estabelecer com precisão qual é o estabelecimento que está utilizando a internet para vender um produto material e corpóreo para um determinado consumidor num local específico. Então, é aquele comércio eletrônico que é de fácil identificação. Qual é o bem, onde está o estabelecimento que está vendendo, embora utilizando a rede mundial de computadores, e onde está aquele que está adquirindo o produto. Nessas condições, a incidência do ICMS em relação a essa operação, porque há efetivamente circulação, a mercadoria, a transferência de propriedade e a plena identificação de quem está vendendo e de quem está comprando. Então, essa é uma situação que envolve o comércio eletrônico e que, no entanto, não envolve maiores problemas jurídicos. Diferente disso, é aquela situação que envolve a transmissão eletrônica de dados, por exemplo, de bens, vamos assim dizer, incorpóreos ou imateriais, que é precisamente o caso dos softwares. Esses softwares são imateriais, são transmitidos, vamos assim dizer, vendidos, através da rede mundial de computadores e... Acho que era melhor até olhar para cá, porque lá está... Eu sou muito jovem, espera aí, vou continuar. Se eu não falar que eu não sou jovem, eu perco uma amiga que se chama Mary Elby Queiroz. Você falou lá que você não era jovem? Eu falei... Não, eu falei que eu era super jovem, senão eu era uma broca, melhor eu não discutir também. Enfim, então, eu tenho uma situação em que não está... Acho que aqui está meio longe, acho que vocês não estão enxergando, está pequenininho aqui. Em que é difícil estabelecer com precisão quem é efetivamente, onde está aquele que está transmitindo aquele software, aquelas informações eletrônicas, aquele bem incorpóreo e onde está ou qual é a tramitação, por onde passa aquele programa eletrônico, aqueles dados, até chegar no seu consumidor. Essa circunstância leva ao que a gente tem enfrentado como um conflito de competências entre o Estado e o município, entre a possibilidade de incidência de ICMS e de ISS. Então, quando se fala em software, que é um bem imaterial, a situação é diferente da primeira hipótese. Incide ICMS, ICMS, ICMS vamos falar legislativas, entre aspas, mais normativas. O legislador, entre aspas, porque nós estamos falando aí de consulta, IEM, etc., aquele que produz normas, tem se manifestado sobre essa situação, sobre a compreensão desse comércio eletrônico de bens incorpóreos, como é o caso do software, estar sujeito à incidência do ICMS ou do ISS. Então, esse conflito de competência entre Estados e municípios... Ah, para o senhor, não conheço tudo ainda, mas uma parte, agora deu. Estava muito pequeno, eu já ia falar, Alex, acho que eu vou fazer igual o seu pai. vou aprender, agora eu já sei que esse negócio amplia. Então, o que acontece? Em relação ao software, até eu me divirto, é muito legal esse negócio de palestra. Muita gente até, eu falei que eu, eu não sei mais nem para onde eu vou, mas quando me falam que é o microfone, eu falo sim, e estou lá. E aí, eu falei que o pessoal do estacionamento do aeroporto falou, a senhora volta quando? Falei, acho que domingo, depois, deixa o carro pronto, e uma hora eu chego. Enfim, eu adoro, eu acho muito bom esse contato com as pessoas para mim. Hoje é tudo eletrônico, as nossas aulas, CERES, LFG, a gente não encontra as pessoas, os alunos, para brincar, para rir, então, enfim, é Facebook, é LinkedIn, ou esses congressos. Facebook eu adoro. Eu vou deixar o meu endereço aí, vocês podem aguentar. Ah, adoro. A moça aqui da Bradeteia já veio tirar foto para pôr no Facebook, porque ela falou, se tem alguém que curte tudo, é a senhora. Eu falei, viu? Eu já entrei a noite para ver o que falta aquele azulzinho embaixo. Curtir, curtir, alguns eu gosto de amar, outros eu gosto de ficar bravo. A gente ajudou isso, porque às vezes eu não curtia, se não era assim, uma curtida. Agora está mais realista. Enfim, então, há essa dúvida. Os softwares, que são bens imateriais, estariam sujeitos ao ICMS por caracterizar uma obrigação de dar ou ao ISS por caracterizar uma obrigação de fazer? Pois bem, para chegar à resposta em relação a esse questionamento, nós temos várias informações, como eu falei para vocês, normativas, jurisprudenciais e doutrinárias. Num primeiro plano, a gente tem indicada a natureza jurídica do software na lei do software, no artigo 2º, que diz que o software se equipara a uma obra literária. E na medida em que se equipara a uma obra literária, a ele se aplicam as garantias atinentes aos direitos autorais. Então, essa é uma informação relevante para que a gente defina se nós estamos falando de mercadoria, de serviço ou de nenhum dos dois, que é nesse ponto em que a gente quer chegar. Em 2003, também o STJ, numa decisão da Nancy Andrigui, concluiu que os softwares têm a natureza de uma obra literária e a ele se aplicam, então, as regras atinentes aos direitos autorais. O professor Roque Carrasa, e aí nós temos aqui, então, uma posição doutrinária, diz que também, quando não há trasladada, quando não é transferida a propriedade física de alguma coisa, ou seja, vamos até ler lá, é importante deixar patenteado que a licença de uso não traslada a titularidade intelectual, vale dizer, os direitos autorais do software. Insistimos que o licenciado ou sublicenciado não adquire a propriedade do software, mas apenas o direito de vir a utilizá-lo. Há, em caso, simples sessão de direito de uso, não da propriedade do bem. Então, a definição conceitual e bastante importante do professor Roque aqui é que o que há em relação ao software é uma sessão de direito de uso sem transmissão da titularidade, ou seja, da propriedade da criação intelectual, que permanece sendo do criador, daquele que produziu, do programador. Pois bem, em termos jurisprudenciais, em 98, o Supremo Tribunal Federal, nós vimos uma posição do STJ, nós vimos a legislação, a doutrina e o STJ. Como que o STJ vem enfrentando essa questão desde que surgiram os softwares em todos os seus suportes físicos, em todos os produtos informáticos. Em 98, o STF reconheceu que o software é um bem incorpóreo e, em função disso, não é possível cobrar ICMS em relação a ele. Então, o que definiu o Supremo em 98? ICMS só sobre bens corpóreos, só sobre bens materiais, não sobre bens incorpóreos e imateriais. Na sequência, numa decisão de 2009 e na mesma linha, o STF entendeu o seguinte, sem que haja transferência efetiva da titularidade, não caracteriza operação de circulação de mercadorias. Ou seja, se não houver transferência da titularidade e o produto for incorpóreo, nós não poderíamos admitir a incidência do ICMS. posição do Supremo até agora, até, vamos assim dizer, 2009. Pois bem, a Receita Federal, como que avalia essa situação? Da mesma forma, como nós vimos que está na lei dos sólhos, nas decisões do Supremo, a Receita Federal, numa solução de consulta, diz que, quando não há suporte físico, quando há mera transferência de dados, não há um bem material, não haveria possibilidade de sujeição ao tributo ao ICMS, embora não seja da competência dela. E os estados, como tratam esse assunto? Vinham tratando de uma maneira e mudaram o seu entendimento. Vou começar aqui pelo Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, nesse decreto de 2007, disse que, na operação realizada com o programa para computador software, personalizado ou não, o ICMS será calculado sobre uma base de cálculo que corresponderá ao dobro do valor de mercado do suporte informático. Ou seja, o Estado de São Paulo reconheceu que o produto intelectual que integra aquele suporte físico, o produto informático, não pode ser tributado por via do ICMS, porque é, em tese, ou uma prestação de serviço, uma sessão de uso, mas não é da competência impositiva deles. Então, o que o Estado de São Paulo falou? O ICMS vai incidir sobre o dobro do preço do CD, do DVD, que é o suporte físico, que é considerado mercadoria. Esse entendimento do Estado de São Paulo mudou, a partir do que nós vamos ver que é um novo convênio que está no próximo slide. E o que está São Paulo decidindo agora em 2016? não será exigido o imposto em relação a operações com softwares, programas, aplicativos, arquivos eletrônicos e jogos eletrônicos padronizados. Então, na linha do que o Supremo decidiu lá atrás, de que, sendo o software padronizado, ainda assim não incidirá o ICMS, ainda que sejam ou possam ser adaptados quando disponibilizados por meio de transferência eletrônica de dados, download ou streaming, até que fique definido o local da ocorrência do fato gerador para determinação do estabelecimento responsável. Então, o que a gente pode extrair da cabeça do legislador aqui, porque não é legislador, vamos assim dizer, do governador através do decreto? Ele mudou o entendimento, ele está dizendo o seguinte, ele não vai cobrar sobre o software de prateleira nada por enquanto, até que fique possível precisar de que local saiu o software e para onde ele foi. Depois que ele conseguir descobrir isso, que é difícil, aquela história da nuvem que nós conversamos, aí ele vai cobrar ICMS. Então, mudou efetivamente o entendimento no estado de São Paulo. No Paraná, ainda o Senado, mas isso eu reconheço, que eu imagino que vai ser por muito pouco tempo, ainda há isenção em relação a esses produtos. E em Minas Gerais, como eu imaginei que nós teríamos aqui um maior público aqui desse estado, a regra da base de cálculo corresponder a duas vezes, como aquela de São Paulo, tinha aqui no estado de Minas Gerais. Base de cálculo é que corresponde a duas vezes o valor do suporte informático. Essa regra foi revogada em 2015. com efeitos a partir de 2016. A base de cálculo obedecerá a regra geral do valor da operação. E, em conformidade com isso, já há soluções de consulta aqui no estado, no sentido de que o programa de computador suscetível de venda, locação ou sessão como objeto de circulação comercial, classifica-se como mercadoria ainda que incorpórea, sendo passível consequentemente de tributação pelo ICMS, ainda que incorpórea. Então, a ideia do que a gente vê numa consulta aqui do estado de Minas Gerais é que vai mudar aquele entendimento do que o que não é corpóreo, não é mercadoria e, portanto, não está sujeito à incidência do ICMS. Isso vinha acontecendo até agora, o reconhecimento da não incidência do ICMS, mas toda essa movimentação dos estados tem uma causa de ser, que é esse convênio novo, 181 de 2015, que estabeleceu benefícios para o software e previu a entrega por qualquer meio, físico ou eletrônico. É um convênio inconstitucional, está sendo arguido em constitucionalidade, mas diante desse convênio entre os estados, o que aconteceu? O estado falou, agora tem um convênio, o convênio autoriza a tributação do meio físico ou eletrônico e material, nós vamos começar a mudar os decretos internamente, vamos começar a tributar por via do ICMS também o software enquanto propriedade e material. Por seu lado, os municípios falam, não, a propriedade e material, a seção de direito de uso do software está na lista de serviços e nós é que temos titularidade, temos, na verdade, a prerrogativa de tributar essa atividade. Isso está na lista de serviços previsto no 1.05, licenciamento ou seção de direito de uso de programas de computação está sujeito à incidência do ISS. A novidade, substitutivo número 15 do projeto de lei do Senado 386 de 2012 diz ainda o seguinte, disponibilização sem seção definitiva, ou seja, só do direito de uso de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio de internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos, exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de serviço de acesso condicionado. Enfim, o município vai continuar brigando para tributar a propriedade, a seção do direito de uso, no caso do software, por meio do ISS. E o Estado, os Estados, pelo que nós estamos vendo, considerando esse novo convênio, vão dizer, vão pretender tributar por via do CMS. É nesse momento que vai surgir esse conflito que nós estamos vendo. No caso do ISS, o tema já está com repercussão geral reconhecida, em que o STF disse que a questão não se cinge a definição da incidência do ISS quanto ao contrato envolvendo sessão ou licenciamento de programas de computador software desenvolvidos para cliente de forma personalizada. Então, o que acontece? O Supremo já tinha reconhecido que quando era personalizado estava sujeito a ISS. Quando era de prateleira em larga escala era ICMS. Mas a matéria continuou chegando ao Supremo ao ponto de se suscitar a repercussão geral e agora o Supremo deve enfrentar novamente se aquele software de encomenda prestado ou realizado produzido por encomenda está sujeito efetivamente ao ISS. Bom, até aqui então o que nós vimos? Nós temos então uma situação que envolve o software e a dúvida se sobre a comercialização eletrônica desse software a incidência é efetivamente de ICMS ou ISS. Quais são os argumentos que operam em favor de uma incidência ou de outra ou em desfavor? No caso do ICMS nós vimos que doutrina jurisprudência normas anteriores pelo menos entendem que se não houver um bem material corpóreo não está autorizada a incidência de ICMS. Toda doutrina de direito comercial tributário reconhece que o ICMS só existe quando há mercadoria e o bem incorpóreo não pode ser considerado uma mercadoria ou bem imaterial não pode ser considerado uma mercadoria. Também não está autorizada a incidência do ICMS quando não há transferência de titularidade desta mercadoria corpórea ou seja quando a propriedade da mercadoria corpórea não passa de uma pessoa de uma empresa para uma pessoa. Por outro lado está também sedimentado que o ISS incide sobre a cessão do direito de uso desses softwares ou seja da propriedade intelectual. Partindo do ISS eu assim como o Brigagão vamos dizer porque eu vi que ele escreveu sobre isso e eu falei dele no início entendo que a cessão de direito de uso não é nem obrigação de dar é obrigação de dar mas não sujeita ao ISS é obrigação de dar e não de fazer e por isso não está sujeita ao ISS não caracteriza a cessão do direito de uso não caracteriza uma prestação de serviço uma obrigação de fazer pode até caracterizar uma obrigação de dar mas não sujeita ao ICMS então efetivamente eu considero o item da lista de serviço cessão do direito de uso inconstitucional e não poderia incidir o ISS ponto tá eu também não tenho mais tempo para falar sobre isso no caso do ICMS em princípio se o software for sob encomenda sendo ele imaterial feito de maneira personalizada e não havendo transferência de propriedade não incide o ICMS e é aqui que as minhas reflexões pode ser que fiquem um pouco diferentes até dos colegas advogados eu acho efetivamente que a jurisprudência tem que evoluir a jurisprudência a doutrina e as normas tem que evoluir nesse sentido eu acho embora a doutrina direito comercial maciçamente diga que não existe mercadoria se ela não for um bem corpóreo no momento que nós estamos vivendo eu acho que esse raciocínio deveria ser repensado pensar que o ICMS não pode incidir numa operação porque o que é objeto da operação não é um bem corpóreo e não classifica não caracteriza uma mercadoria me parece um pensamento um pouco retrógrado atrasado ou não de acordo com o atual momento que nós estamos vivendo eu defendo nesse caso uma circunstância do que a Ana Cândida da Cunha Ferrar chamou de mutação constitucional não é necessário uma alteração formal do texto porque nós estamos cansados de alterações formais do texto como disse o professor Roque nós já temos quase um periódico de tantas alterações não precisa alterar formalmente o texto para dizer que mercadoria não precisa ser corpórea precisa interpretar a constituição de acordo com o momento em que ela esteja sendo obrigada ou seja partindo de uma mutação constitucional admitindo uma mutação constitucional houve uma mutação constitucional em relação ao conceito de mercado eu reconheço que isso vai incrementar a tributação mas é o que eu falei nesse momento o meu viés acadêmico fala mais alto e eu acho que se a jurisprudência tem que evoluir tem que nesse caso evoluir nesse sentido nesse ponto que eu disse que a minha opinião diverge do meu amigo Gustavo esse é o nosso efetivamente nosso último slide praticamente e ele diz respeito a uma ação direta de inconstitucionalidade em que houve ainda por enquanto só apreciação da medida liminar mas que vai nessa linha do que eu estou defendendo o que eu tenho visto é que os colegas têm atacado esse entendimento e eu sinceramente acho que andou bem até agora o STF com essa manifestação o que o STF disse ICMS incidência sobre softwares adquiridos por meio de transferência eletrônica de dados possibilidade de incidência do ICMS inexistência de bem corpóreo ou mercadoria em sentido estrito irrelevância o tribunal não pode se furtar a abarcar situações novas consequências concretas do mundo real com base em premissas jurídicas que não são totalmente corretas o apego a tais diretrizes jurídicas acaba por enfraquecer o texto funcional pois não permite que a abertura dos dispositivos da constituição possa se adaptar aos novos tempos eu acho perfeito eu acho que é isso mesmo eu acho que tem que ser repensado então nesse sentido é que me parece que essas operações de circulação de softwares enquanto propriedade de materiais poderão ser consideradas operações de circulação de mercadorias sujeitas ao ICMS obviamente na dicção da legislação estadual quando for possível identificar na nuvem da onde saiu para onde foi quem recebeu etc pois bem com isso eu concluo então minha exposição me ponho à disposição através do e-mail facebook me pedi tudo o que vocês quiserem para conversar comigo mesmo quando vocês já puderam observar eu não consigo esconder muito isso e podemos esclarecer eventuais dúvidas obrigada aplausos aplausos Obrigada.